E aí minha gente, esse vídeo de hoje aqui é meio que uma explicação do vídeo anterior, que muita gente ficou com dúvida de como usar um certo programa, teve muitos comentários dizendo que tá dando erro de tal coisa, erro nisso, aí eu decidi fazer um vídeozinho pequeno mesmo, só pra explicar basicamente como faz, inclusive são 2 da manhã agora, eu tô meio gripado, então não reparem se minha voz estiver estranha, e vamos lá pro vídeo. Então, eu separei aqui essa VPSzinha aqui do GitHub pra gente poder fazer a primeira instalação desse vídeo, que eu vou ensinar 2 métodos, vou ensinar a instalação do GitHub, ou do GitHub então, vou ensinar a instalação no Linux, E eu vou instalar também no Windows, na minha própria máquina aqui, pra gente ver. Então, vocês vão aí na descrição, que eu vou deixar esse comando aqui. Vocês vão copiar todo esse comando, vai no seu terminal do Linux, e vai colar. Aperta, e aperta ENTER, já vai aparecer aqui ó, tá vendo, PlayIt Installer V1, esse painel aqui foi eu que fiz, ele pode tá, não tá dos melhores, mas ele já serve pra você instalar. Aí, o que que você vai fazer? Ele vai botar aqui ó, o que que ele tá falando? Ele tá dizendo aqui ó, Este script irá instalar o PlayIt no seu sistema. Verificando o sistema, ele vai verificar que é o ponto. Aí, eu vou botar aqui, pressione ENTER para iniciar na instalação. Você vai só apertar ENTER e esperar. E aí, eu vou botar aqui, iniciando. Instalou a chave do GPG. Tá botando o repositório com os arquivos do PlayIt. Atualizando a lista de pacote. E agora, eu tô instalando o PlayIt. São quatro etapas simples. E pronto. Aqui ele já vai instalar. Instalação concluída. Aí, vai começar a mandar esses links aqui. Você vai dar um CTRL mais clique. Pra abrir. Aí, ele vai abrir aqui o painel de login. Você pode logar com sua conta aqui. Mas, eu tenho uma conta aqui. Mas, eu não vou logar com minha conta. Eu vou usar uma conta de convidado aqui. Só pra mostrar no tutorial. Mas, eu recomendo vocês criarem uma conta. Eu vou clicar aqui em News. Que é extra-fonte. Pronto. Só que aí, agora eu vou ter que fechar de novo. CTRL mais clique. Pronto. Vai esperar um pouco. Explorando a gente conectar. Você vai... Daqui vai mostrar o IP. Da sua VPS. Você vai clicar em Continue. Vai colocar um nome aqui. Tipo... VPS... Traço... GitHub. Vai dar um A de agente. Vai esperar uns 5 segundos. Porque ele tá checando a conexão com o GitHub. Espera. E já foi. Agora aqui, ele está mandando criar um Tunnel. Você vai clicar em Create Tunnel. Esse aqui é o único que é Free. Então, você vai deixar Global. E agora, eu vou clicar em Tunnel Type. Você vai selecionar que você tem vários modelos. O TCP, normalmente é pra Site. O DP, eu não sei direito. Mas é isso que é o que importa. Minecraft Java. Se você estiver fazendo um servidor de Minecraft Java, você seleciona isso. Se você estiver fazendo um servidor de BadRow, você seleciona isso aqui. E assim vai. Tem pra esse jogo aqui, que eu não sei o que é. Tem pra Terraria. Tem pra Starbound. E também tem pra um Turnage. Eu vou clicar aqui em Minecraft Java, que é o que eu uso. Esse Enable Tunnel aqui, a gente deixa ligado. E vai clicar em ADD Tunnel. Ele vai falar que meu Tunnel está pendente agora. A gente espera um pouco. Já foi. Aqui ele tá mandando, botando o IP de lá do... Do Tunnel. E ele já restritou aqui, até. Esse IP aqui tá levando pra esse... Pra essa IP e essa porta aqui no GitHub na sua VPS. Aí você pode copiar esse IP aqui, ou esse IP aqui pra mandar pros seus amigos entrarem. Agora eu vou deletar esse Tunnel aqui, pra gente ir pro próximo passo. Eu vou mostrar como faz pra Bedrock também. Aqui, ADD Tunnel. Free. Minecraft Bedrock e ADD Tunnel. Espera um pouco. E já foi. Te dá um IP. Também te dá outro IP aqui embaixo. Aqui vocês podem ver que eu ia usar o DP. Minecraft Bedrock usa o DP. Eu não sabia disso. Eu vou deletar agora. Agora eu vou ensinar a vocês como baixar esses links. Vou fechar que eu tenho now. Vou dar um click. Eu vou clicar nesse site aqui. Playit.gg Vai clicar aqui no download. Windows. Tá aqui. Nesse aqui. Instala. Vocês vão dar um open. No caso aqui é que eu uso esse gerestador de downloads. Mas se você não usa ele. Você vê na sua pasta downloads aqui. Não ligue pra minha bagunça. E vocês vão dar dois click nele. Pronto. Agora aqui que a gente abriu ele. Você vai clicar em Next. Aqui vai clicar em Next de novo. Instala. Vamos esperar um pouco. Aqui que ele tá perguntando se deseja permitir que o aplicativo faça alterações no seu dispositivo. Eu vou clicar em Next de novo. Não vai mostrar pra vocês. Mas eu vou clicar em Next de novo. Eu vou clicar em Next de novo. E aqui é a mesma coisa de lá. Vou copiar aqui esse link que eles enteram. Eu vou colar aqui. E aqui a gente faz todo aquele passo a passo de novo. A diferença é que é aqui no Windows. Se eu fechar esse terminal aqui. Ele vai... Ele vai parar de funcionar. Então eu vou ter que sempre jogar com esse negócio aberto. É uma das coisas ruim. Mas aqui é a mesma coisa. Mas aqui é a mesma coisa. Manifest Java. DD Tunnel. Espera um pouco. Já foi. Me deu IP. E me deu outro IP. Apontando pra minha máquina. E o Manifest Java usa CTCP. E é só isso. Não tem muito o que dizer sobre esse programa. Ele é bem facinho de mexer. Muitas pessoas falam que tiveram erros com ele. Então eu decidi fazer esse tutorial aqui. Esse fruto desse vídeo aqui ficou uns 9 minutos. Vai ser bem fácil de editar. Eu vou desinstalar aqui esse negócio. E... Tchau, tchau. Esse foi o vídeo.